E um bandido foi morto depois de abordar um casal aqui em Curitiba. Informações agora com a Thaís Travensoli. Nesse caso, quem levou a pior foi o criminoso, que não estava sozinho. O que exatamente aconteceu? Conta pra gente, Thaís. Pois é, Gislene. Olha, isso aconteceu aqui no bairro Lindóia, em Curitiba. E como você disse, o bandido acabou levando a pior. Ele foi baleado e morreu no local. Estava junto com outros dois rapazes. A situação foi a seguinte, eles chegaram pra fazer um assalto quando um carro estava chegando em casa, um casal. E nesse casal estava uma mulher que é investigadora da Polícia Civil. E ela estava, inclusive, num carro descaracterizado da DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Num primeiro momento, ela acabou entregando o celular, o aparelho celular, mas reagiu ao assalto. Baleou esse rapaz que acabou morrendo no local. Então, reforçando, isso foi no bairro Lindóia, aqui na Grande Curitiba. E esse rapaz acabou levando a pior, sim, viu, Gislene? Não esperava pela reação aí da vítima, né? A vítima que tem treinamento pra esse tipo de situação. A gente sempre fala aqui, o motorista, a vítima, aliás, de uma situação violenta, de um assalto, não deve nunca reagir. Mas, neste caso, a vítima tem treinamento pra isso. Estava preparada, pronta, entregou até o celular, mas acabou reagindo, surpreendendo aí esse assaltante, né? Os outros dois conseguiram fugir, mas um acabou morrendo aqui no bairro Lindóia, em Curitiba.